Toque musical, a pisadinha romântica Ela tem um sorriso envolvente, me pegou carente, me fez delirar Ela tem um jeito diferente, fez meu corpo inteiro todo arrepiar Quando penso nela, sinto a sensação, não vou resistir Bate forte o meu coração, traz ela pra mim, aí eu digo assim Ai, 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 neguinha do papai Ai, 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 neguinha do papai Ai, 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 neguinha do papai Ela quebra, empina a bundinha, rebola a manhã Bota pra gerar, quando desce vai até o chão O meu coração faz acelerar Ai, que gostosura, ninguém segura, que sedução Vem pra cá manhinha, dança neguinha Quebra com negão e desce até o chão Ai, 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 neguinha do papai Ai, 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 neguinha do papai Ai, 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 neguinha do papai Ai, 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 neguinha do papai Pirateiros CDs e Rony Brasil Pobre Musical, a pesadinha romântica Saí com a galera pra beber e farrear Pumbar uma gelada, whisky e outro pá Depois da meia-noite no meio do salão A mulherada veio aparecendo até o chão Colei na nega boa e chamei ela pra dançar Meu Deus que avião, mexendo sem parar Comecei a ralar na lapã de mulherão Ela se achando, rebolando o porcozão Toque, 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 dá uma baixadinha Quebra gostosa, quebra safadinha Toque, 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 mexendo o porcozão Estava ficando doido pra passar a mão Toque, 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 dá uma baixadinha Quebra morena, quebra lourinha Toque, 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 toque na bundinha E vem dançar com o som da amizade Saio com a galera pra beber e farrear Tomar uma gelada, whisky e outro pá Depois da meia-noite no meio do salão A mulherada veio aparecendo até o chão Colei na nega boa e chamei ela pra dançar Meu Deus que avião, mexendo sem parar Comecei a ralar na lapã de mulherão Ela se achando, rebolando o porcozão Toque, 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 dá uma baixadinha Quebra gostosa, quebra safadinha Toque, 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 mexendo o porcozão Se cabra ficando doido pra passar a mão Toque, 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 dá uma baixadinha Quebra morena, quebra lourinha Toque, 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 toque na bundinha E vem dançar com o negão da pisadinha Piratilhos e Luiz ponto com Você pisou e feriu meu coração Eu te amei como nunca amei ninguém Eu dediquei minha vida a você E tudo foi uma de ilusão Me deixou, vou viver um novo amor Quebrou a cara arrependido, quer voltar Venho chorando, implorando o meu perdão Já tô em outra, já deixei de te amar Tá, 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 querendo o meu amor Arrependido, quer voltar Tá, 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 nunca me deu valor Já tô em outra, já deixei de te amar Tá, 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 querendo o meu amor Arrependido, quer voltar Tá, 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 nunca me deu valor Já tô em outra, não dá mais, sai pra lá E essa música é do negão da pisadinha, hein E o nome dela é uma de ilusão Pra tocar no seu coração, hein Você pisou e feriu meu coração Eu te amei como nunca amei ninguém Eu dediquei minha vida a você E tudo foi uma de ilusão Me deixou, foi viver um novo amor Quebrou a cara arrependido, quer voltar Venho chorando, implorando o meu perdão Já tô em outra, já deixei de te amar Tá, 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 querendo o meu amor Tá, 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 arrependido, quer voltar Tá, 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 nunca me deu valor Já tô em outra, já deixei de te amar Tá, 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 querendo o meu amor Tá, 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 arrependido, quer voltar Tá, 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 nunca me deu valor Já tô em outra, não dá mais, sai pra lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto